Olha o Cáceres, foi para a dividida, o chute para fora, muita demora para a cobrança da falta, agora sim, o Paraguai para jogar essa bola na área, vem na primeira trave, aí a saída, ficou sem goleiro, toque de cabeça, gol do Paraguai! Reclamação do Banco do Equador, veja mais uma vez, o Valdez foi quem fez o último toque, vamos ver a posição do Valdez né, e aí se o toque vem do zagueiro do Equador, a posição é legal do Valdez, por isso a reclamação do banco, mas que não tem essa visão né, olha, o toque é do zagueiro do Equador, por isso, não há um impedimento do Valdez, e aí estava sem goleiro, Esteban saiu mal! Aí já tenta responder o Equador, bola na área, corte parcial ali do Cáceres, olha, subiu a bandeira, Antônio Silva mesmo assim estava na bola, o jogo já paralisado com a marcação de impedimento do ataque equatoriano. Veja, a defesa do Paraguai sai, é, mas mesma linha hein, mesma linha, mesmo assim o Antônio Valdez fez a defesa, os dois zagueiros na área. Aí a cobrança curta, olha a movimentação, Antônio Silva! E a gente está revendo aí mais uma vez, veja de onde sai o Ener Valencia, e aí todo mundo está olhando a bola, precisa somar pontos para continuar acreditando numa classificação, olha o giro, chute fraco no centro do gol, e a defesa do Antônio Silva. Toda jogada em dia, ainda errada do Paraguai, olha a abertura, Bolanho já dentro da área, devolução do meio, chega bem o Equador! Foi travado na finalização, Felipe Caicedo é escanteio para o Equador, com a bola no chão, teve tranquilidade, Bolanhos fez assistência, Felipe Caicedo está congestionado aí pelo meio, bola chega no Bolanhos, busca espaço, abriu, bateu! Aproximação do Alonso, rolou na entrada da área, olha a sobra, Alonso! Gol do Paraguai! Alonso, rolou na alonso! E olha a comemoração do Paraguai, olha a comemoração do Paraguai! O Santander brigou por essa bola, também o Iturbi, toda jogada para você, o Grier reclamou de falta ali sobre o Aiovi! Novo cruzamento, bola longa demais, vai sobrar aqui pelo lado esquerdo, bola foi, de um lado para o outro, né? E a defesa do Equador não conseguiu cortar. Alonso fez o passe na entrada da área, ele foi para o rebote, ninguém acompanhou! Feito ali pelo Luiz Caicedo. Olha o Valencia, dentro da área, bateu para o meio, está pedindo um toque de mão, é pênalti! Marca a pênalti, José Argote! No chute cruzado do Valencia, não gostou nada o Arce! Veja o lançamento! O Alonso vem ali na marcação, e a bola bate no braço esquerdo do jogador Paraguai. Felipe Caicedo, na bola, pé esquerdo! Gol! Do Equador! Felipe Caicedo cobrando o pênalti! Rapidinho, já buscou a bola, veja mais uma vez a cobrança firme. A meia altura, Antônio Silva acertou o canto. No boa! Pode até arriscar, arrumou o pé direito, colocado! Antônio Silva espalmou, olha o Valencia, bola no meio. Mais uma vez arriscou de fora o No boa! O Paraguai aí, com esperança para brigar, pelo menos pela quinta vaga. Olha o chute de fora! A reclamação dos jogadores do Equador. A bola estava em jogo. Chegou com uma sola danada ali o Ortiz, hein? E depois ele mesmo bateu, de pé esquerdo, na defesa do Esteban Drier. Chegou Obrigado.